A mostra de decoração realizada este ano em São Luís traz 54 ambientes e Adelano escolheu 4 deles para mostrar o trabalho que realiza aqui com os móveis planejados. Você agora vai conhecer esse trabalho. Aderaldo Neto, franqueado da Adelano em São Luís, participando efetivamente da Casa Cor em 4 ambientes. E Aderaldo, como foi para você estar presente nesses ambientes? Para a gente é o marco histórico da Adelano, que é a primeira vez que a gente entra na Casa Cor. Ano passado a gente não participou e esse ano a gente entramos e entramos com o pé direito, fazendo bons ambientes, sendo bastante elogiados e fortalecendo a parceria com os profissionais que a gente trabalha. E o maior diferencial é, sem dúvida, os móveis todos aqui da cozinha serem revestidos pelo padrão chamalote no ar, que é um padrão assinado pelo estilista Reinaldo Lourenço, que confeccionou esses padrões exclusivamente para Adelano. E aqui a gente já antecipou o lançamento, que é o padrão chamalote no ar disponível para modulação de cozinha, que foi lançado primeiro para Closes e Homes. E agora a gente já lançou, que é para 2013, ele para a cozinha. Então a Casa Cor de São Luís foi a primeira cozinha a ser feita com o padrão chamalote no ar pelo Reinaldo Lourenço. Então é um lançamento. Tio Lai, como foi para vocês conceber esse ambiente? Então, a cozinha era um lugar que a gente queria esconder antigamente. Hoje não, ela ganhou uma importância tão grande dentro da casa e virou estrela. Então a gente criou uma cozinha que pudesse receber os amigos, os familiares. E ela toda moderna, com linhas retas, contemporâneas, uma iluminação que lembra um estúdio. Então, uma cozinha moderna e linda para receber e com funcionalidade. Vocês utilizaram de uma padronagem que está bem na moda, não? Sim. A gente vocou isso, a moda dentro da casa, né? Hoje, até o homem, ele tem famílias que é o homem que cozinha, o homem gosta de cozinhar e a mulher também de receber. Então, todo mundo quer ter uma cozinha bonita, uma sala de estar e uma cozinha. Sila, então, valeu a pena essa parceria de vocês com a Delano? Sem dúvida. A Delano foi maravilhosa com a gente. Não impôs limites. A gente pôde viajar no nosso projeto. Tudo que a gente queria colocar, eles acataram. E, Érica, como é que foi para vocês desenvolverem esse projeto? Bem, primeiramente, um grande prazer participar da Casa Cor 2012, no Maranhão, a nossa primeira vez. E um desafio, né? Como você falou, é a bilheteria, um espaço de passagem. Então, a gente quis realmente chamar a atenção, o máximo do público, para que não simplesmente comprasse o seu bilhete e adentrasse na mostra. Nunca se imaginava que colocar móveis planejados em um ambiente como esse fosse dar certo. E, Cristina, como é que foi fazer essa aplicação? É justamente, a gente aproveitou o ambiente para mostrar, para deixar claro para o público que uma loja de planejados, no caso, a Delano, que foi a nossa parceira, a nossa grande parceira aqui no ambiente, não vende só armários, né? Ela vende painéis e ela resolve outras situações também. E como é que foi para você idealizar esse ambiente? Quando eu idealizei o espaço, eu pensei, como a gente tem um trabalho de automação dentro do espaço, eu não pensei nenhum tipo de equipamento lá. Joguei um painel grande, um painel bem bonito, só para ficar o telão, e idealizei um espaço gourmet no fundo. Com esse espaço gourmet, eu fiz esses armários e pude jogar todo o equipamento aqui dentro. E, com essa parceria, a Delano, eu idealizei o projeto e ela executou todo o espaço. Ficou dentro daquilo que você imaginava? Ficou, acho que ficou até melhor do que aquilo que a gente estava esperando, né? Adrani, como é que foi aplicar dentro do projeto o conceito dos móveis da Delano? Então, na loja, todos os móveis planejados, projetados, são na Delano. Ou seja, a estante, painéis, prateleiras, que casou super bem com o que eu estava procurando. Então, a gente utilizou alguns materiais, que é o chamalote Clé, no painel, com prateleiras em laca, e que ficou bem interessante. Você gostou do resultado final? Sim, gostei muito e os clientes também, porque eles estão elogiando e muitos já querem levar também, já querem comprar. Então, como a loja, tudo que está na loja está à venda, né? Então, tem pessoas que já querem também levar os móveis. Mas, por enquanto, não. São só os objetos de decoração mesmo. Mas, por enquanto, não.